Este é o programa número 7 Lorinda Meza Como Dona Moringa Goupa limpa Suja simpa Come toda PINHAS Meu bem Que gostosa que tá PINHAS Mamãe Como se comportou muito Bosta Vou te dar seu senso Minha seu papai já chegou Com quem tá falando? Com você Minho Eu tô brincando de que ela Uma bicha Recalcada Pai das meninas Aaaaaaah E o bosta cai mais e mais E o bosta cai mais e mais Bosta Eu não tô nem aí Além disso é uma festa de gente Bosta Por isso não podem ir Nem você nem o Acho Agora se o Tiangão Pela cabeça Não não Deja Ah você é uma minha mãe Tão jovem Tão rio O que você pretendia fazer com ele? Ele me acertou antes com a bola Francamente O que foi? Mãe Mamãe Azeite 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 Boa ideia Azeite 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 Tchau, tchau.